Samba Barretos Samba Barretos Samba Barretos O maior festival de samba e pagode do Brasil No Parque do Pião Em Barretos Ingressos limitados com valor promocional Já à venda na totalacesso.com É Tiago, encerrando o ano, penso que tem tudo a ver nós relembrarmos a live desse ano 2021, é isso aí. Teve grandes montarias, teve show E teve vários dias de rodeio, etapa da PBR, rodeio de Barretos Grandes shows com a participação de vários artistas Primeira sexta, na sexta nós tivemos o César Menotti Fabiano com alguns convidados Tivemos o Wesley Safadão no sábado com alguns convidados também E dois rodeios, né? Da PBR e o rodeio de Barretos Vamos conferir? Vamos lá Kaká, hoje nós estamos aqui com o tricampeão Adriano Moraes Que satisfação ter você aqui, viu? Obrigado, meu querido Pra mim é sempre bom estar aqui Barretão pra sempre, né? Barretão pra sempre Bom, Adriano, você que é uma figura mundialmente conhecida Uma pessoa que projetou o nosso país para o mundo, vamos assim dizer No rodeio, eu estive a oportunidade de assistir Eu não fui na sua casa lá no Texas Adriano, no nosso programa aqui, Barretos pra sempre O que mais te marcou aqui? Você lembra daquele burro que você deu na corteira? Olha, eu falei daquele burro hoje Barretos tem muitas passagens Eu sou muito frustrado Eu tenho sim frustrações na vida Uma delas, o que que é? Nunca ter ganho Barretão Nunca ter ganho Barretão Eu cheguei em segundo, acho que duas vezes E tinha um porteirão ali Que eles tiraram o porteirão E o porteirão ficou com a marca do meu soco Acho que 20 anos Todo ano que eu chegava aqui, mesmo já aposentado Eu ia lá e por dentro eu chorava Um pouquinho de frustração Porque a única coisa que tinha marcado lá Era aquele soco que eu dei Então assim, tem muita história Aqui eu já ganhei, eu já perdi Nunca ganhei primeiro Mas já fui Já parei em todos os touros Mas não ganhei Fiquei em segundo Mas parar no Barretão já é uma vitória Estar no Barretão já é uma vitória Quebrei perna Só não quebrei o coração Só não quebrei o coração Quebrei a mão quando eu dei esse soco Então assim Eu vim pra cá Desde o começo da minha carreira Eu com 18 anos Junto com a companhia de Odeio do Madrugada Você lembra disso? Eu vim pra cá Sempre participei Reuniões Um monte de coisa Então assim Não tem como A carreira do Adriano Não tem como separá-la Do Barretos O Barretos lançou Grandes competidores pro mundo E eu sou um deles Eu sou um deles Então eu falo Eu devo demais A Odeio de Americana Não é porque o Cacá tá aqui Mas na administração do Cacá E do Marcão Que foi no começo da década de 90 Eles que modernizaram Eles modernizaram o rodeio Tiveram uma outra visão Modernizaram a montaria em touros A gente trouxe os americanos Pra fazer o primeiro internacional Em 93 Então Ó Divisor de águas E mais uma vez agora Barretos sendo divisor de águas Eu já vou me adiantar aqui Né Cacá Nós vamos amanhã Transmitir o evento da PBR Ao vivo De Barretos O grande rodeio de Barretos Na No Esporte TV No Esporte TV TV Globo Pela primeira vez ao vivo Claro a Globo já veio aqui Já fez ao vivo A Record já fez Só que o que? Eles pegavam o que tava acontecendo na arena E mostravam Não Nós estamos fazendo um evento Especial Formatado Pra televisão E onde tinha que ser a estreia Claro O Barretão Obrigado O Adriano hoje é um executivo da PBR E a PBR acrescentou muito pro rodeio Bordeão Essa modernidade É O bloque Aquela plástica Isso deve a PBR Então em rápidas palavras Futuro do rodeio No Brasil No mundo Em grandes países Acho que já tá sacramentado O que que você pensa sobre isso? Eu acredito que agora Né Tão vendo que a pandemia É uma coisa assim Não adianta a gente ficar com lockdown Não adianta a gente ficar Com muitas restrições Ela vai acontecer Mais gente vai ser infectada Mas graças a Deus Graças ao governo Graças às pessoas que fizeram isso Já estamos sendo vacinados Nós já passamos dos Estados Unidos Na vacinação, gente Em novembro nós vamos estar com 100% da população vacinada Vamos voltar aos eventos Por quê? O Brasil viu Que quem toca é o rural E qual é a maior representação Do agrobusiness? Barretão Rodeio Então com certeza Teremos Americana Colorado Claro Barretos Enfim Estamos de volta É isso que eu vejo Por quê? O Brasil tá sedento Povo da cidade Povo da cidade Que nem era do rural Agora tá vendo O quanto que o rural é bom E o quanto é gostoso Tá com a gente Então vem com a gente Vamos curtir o barretão Valeu, obrigado Já tô me chamando ali pra prova Vai lá Vai lá Não acabou não Tem muita coisa Acompanha aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Ele vem a partir de agora Precisando de parar No ator Estar em casa da Califórnia Vamos escutar Vem aí Vai embora 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 Mais uma preta Que montou os trens Entre os trens O supertor A etapa de Big Rock É o campeão É o campeão É o campeão Em Barretos É o campeão É o campeão É o campeão Muito legal De um formato de live Junto com o nosso amigo Wesley Safadão Não é não? É isso aí A gente já veio aqui Muitas vezes E pudemos cantar Nessa arena lotada Hoje é um pouquinho diferente Mas com certeza Esse lugar aqui É um lugar muito histórico Que representa muito Para o nosso poder Para o nosso mundo De sertanejo Então foi só chegar E já arrepiou o corpo É isso aí A gente tem certeza Que vai poder matar Um pouquinho da saudade Beijão Para toda a galera De Barretos Aqui da região Os independentes Obrigado pelo carinho Com vocês Pode chegar Matheus E Cauã Você que é bonito Pai do céu Pensa nos meninos bons Aí é sucesso Meu querido Tá bom? É E aí, cumpade Saudade de você, rapaz Tá bom? Dá um abraço E aí, turma E aí? Rapaz E aí, meu garoto Tá bonito demais E aí, galera de casa Tudo bem com vocês? Chegas aliou tudo já Calvãozinho Tá frio aqui, viu? Vocês não tem noção O frio tá aqui Tá um ventão aqui Prazer em rever vocês, viu? Um beijo pra dona Sirlene Sua mãe lá Que você sabe que eu amo Mora no meu coração Beijão aí pra toda a família Tá todo mundo ligado aí Bom demais Sejam bem-vindos a Barretos É com vocês Wesley Safadão e convidados E vocês são convidados Ilustres, de honra Sejam bem-vindos ao Barretos Obrigado Eles convidados que já chega chutando tudo E manda tudo Manda na casa, né? São de casa Safadão é nóis Vai, Matrezinho Vai, Cauã Arrebenta aí, meus irmãos Deles eu sou fã No Barretão com os independentes E Safadão Canto de Matheus e Cauã Vamos embora, Matheus e Cauã Na área Vem que vem Começar assim Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo E depois eu te mostro E aí? Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza Já vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo Sai, canta, ajuda a galera de casa E menos um vagabundo Vai, vai Você decide a minha boca Acabar do nitrão Você quer dançar comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Acabar do nitrão Você quer dançar comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer Ou no barretão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Joga amanhecer Você decide a minha boca Acabar do nitrão Você quer dançar comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer Você decide a minha boca Você quer dançar comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer Dessa vez, olha Você decide a minha boca Cê quer dançar comigo ou descer sozinha E tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Muito boa noite, Brasil! Que prazer estar aqui mais uma vez, né, Matheus? Rapaz, eu não vou mentir, não. A gente teve oportunidade algumas vezes, né? Acho que três ou quatro vezes de cantar aqui em Barretos. E hoje, quando eu entrei aqui, quando eu estava chegando ali na verdade de carro, eu senti um arrepio no meu corpo muito grande, assim, porque realmente... É emocionante estar aqui. Ter a chance de estar aqui, por mais que seja uma live, né, eu quero agradecer a todo mundo aí da festa de Barretos. Wesley, Safadão, todos independentes, obrigado pelo convite. Jerominha e toda a galera aí, muito obrigado, tá? E a gente espera que daqui a um tempo aí, ano que vem, se Deus quiser, tudo volte ao normal. Vocês vão poder estar aqui com a gente, galera. Nessa arena incrível aí. Isso aí, vamos que vamos. Ô, compadre, pode tocar o pau aqui? Meio da chubata, chubata. Bora. Essa é a doa, eu lembro. Ou assim. Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Medi o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Ai, foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô só quer Beijo, aproveita, peraí E quando você pediu pra terminar Eu faço o que falei até que enfim Medi o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Ai, foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade A melhor sensação que eu já Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar, beber e perguntar A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar O nome dele Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome dele Eu vou beijar primeiro e perguntar nome dele Oi pessoal, aqui quem está falando é o Lucas E aqui o Luan Lucas, que maravilha A gente tá aqui no Barretão Barretos pra sempre, né? Top demais Fizemos uma live aqui Que é uma honra pra gente Poder participar dessa live Lucas e Luan, canto milionários e amigos Gravado lá na Queima do Alho Onde faz a festa Exatamente E agradecer ao nosso querido Jerominho Toda a comissão dos independentes Por esse apoio a esse projeto Que vai andar demais pelo Brasil agora Com certeza Barretão tá no nosso coração Com certeza Galera, um abraço pra vocês E Deus abençoe a todos Valeu Bom demais, gente Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te preocupe Pra sempre te esqueça Posso fazer só vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem E a tempo perdi Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Faz que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata o ciúme Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Da onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não sei portanto Que o nosso amor Vieste a ouvir Talvez com outras Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo Vamos na sessão Abraço Vamos Cumprimentar as pessoas Que nos incentivam Chapéus pra lana Alô Donizete Alô Samuel Águas Levite Cerveja Brama Bramosidade É isso Aí o projeto da Brama Parada Sertaneja Promete A Brama Uma grande incentivadora Da música sertaneja No Brasil E dando oportunidade Pra jovens talentos Promessas Agora capitaneado Por João Bosque Essa grande dupla Que a gente tem o maior carinho Quem mais Cacá CD Seguros De Catanduva Alô Cláudio Alô Dardem O Jacomo Botas E o Renato Reis Da Liberfoss E o Pedrão da Radade Famoso Pedrão Radade Esquecemos de alguém Não Não Tá tudo certo Um abraço a todos E um feliz 2022 Para todos nós Tamo junto É samba que você quer? Da vida mesma O pagode da melhor qualidade É dor que não passa nunca mais Não te falei que em abril de 2022 Vinha coisa grande? Samba Barretos Samba Barretos Quinta, 21 de abril Feriadão Menos é mais Dilcinho Mumuzinho E vou zoar Sexta, 22 de abril Sorriso Maroto Ferrugem De Propósito Envolvência Acato E Karina E sábado, 23 de abril Tem Turma do Pagode Pichote Presença Belo E Zeca Pagodinho Três dias de muita, muita música E muita alegria Samba Barretos O maior festival de samba e pagode do Brasil No Parque do Peão No Parque do Peão Em Barretos Ingressos limitados com valor promocional Já à venda na TotalAcesso.com Rádio Em Barretos Música Do their Vida Legenda Adriana Zanotto